Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! Michaelsoft na área trazendo pra vocês, mano, o nosso primeiro vídeo de 2018, mano. Mano, como é que vocês estão? Vocês passearam muito? Vocês estão muito dando rolê? Vocês ainda estão dando rolê ainda? Coloca nos comentários aí, beleza? Mano, quero desejar pra todos um feliz ano novo aqui, que a gente pode fazer muita coisa, a gente vai fazer muita coisa. Vou estar fazendo um vlog aí futuramente pra mostrar pra vocês as coisas que a gente vai fazer de novidade nesse ano no canal. Vão ser coisas inéditas, coisas bacanas, coisas gostosas. Então vamos pro vídeo, mano. Já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto, mano, e sim, bora pro vídeo, mano. Nós estamos aqui com a nossa combosa chavosidade S1-OV-182. A bicha tá andando muito, mano. Eu já iniciei um campeonato com ela aqui, beleza? E levei a primeira corrida, meus queridos. E agora eu vou fazer as últimas duas pra vocês. Depois a gente vai pegar um racha aí, uma Mercedona ou uma McLaren bem chavosa pra gente ver se elas aguentam, beleza? Mano, eu não tô conseguindo dirigir ela aqui, ó, na terceira pessoa, porque ela sai muito de lado. Então pelo fato dela sair muito de lado, fica complicado da gente tentar entender o que que tá acontecendo, tá ligado? Ela tá arrancando muito bem. A gente ganhou de um Skyline R31, se eu não me engano. Ganhamos de um GTR também. Tivemos um tanto de carro antigo aí, beleza, galera? Então a gente vai se inscrever nessa daqui e vamos participar do evento pra gente ver. A gente tá em primeiro lugar na colocação, mano. Mano, tu tem noção? Primeiro lugar de combosa, tio. Naquele nível que vocês conhecem, tá ligado? A gente terminou em primeiro 16 vezes. E agora... Mano, nosso campeonato aqui tá muito bonito, velho. A gente tá fazendo umas coisas muito bacanas. Então, às vezes vocês vão ver eu com essa cara de amarrotada, que eu tô gravando esse vídeo, mano. Às sete e meia da manhã, beleza? Vamos que vamos, ó. Vou mostrar pra vocês o grid de largada, galera. Tem uma Ford F100, temos um Mazda Cosmo, um Toyota Celica, um Nissan GTR, Kevin Pala, uma BMW 2002 Turbo, uma Ford Transit, um Corvette, o Zabartzinho e um Satsun, tá ligado? Do Mais Summer Car também tá aí, velho. Mano, vamos dar uma garibada e vambora por racha, tá ligado? Vou colocar naquela primeira pessoa, porque tá difícil jogar de terceira, galera. A bicha tá arrancando muito bem, ó. Já arrancada aqui, ela já leva. Pera aí. Nossa, mano, ela vai muito de lado, meu irmão. A bicha tá acelerando muito. Não só eu, mas como os outros carros todos que estão aqui, tá ligado? Tão andando demais da conta. Vamos dar só que ela... Ela tá boa pra curva, galera. Eu achava que não tava. Ela só tá dando uma driftada. Já deu uma batidona no Impala ali, mano. Não tem como jogar aqui sem bater, não, mano. Ó. Eita, mano. A Kombosa tá acelerando, é daquele modelo, tio. Vou cortar por dentro. Ai, ai, ai. Tá bom, deu bom, deu bom. Ela vai muito de lado, galera. Eu posso cadenciar só na quartinha dela aqui, ó. Olha. Tem que pilotar muito, mano. Tem que pilotar muito pra botar... Essa bicha pra andar bacana, hein. Vamos atrás da primeira colocação. Vamos atrás da primeira colocação que eu acho que ele não aguenta, não. Ele ficou em segundo último. Esse primeiro colocado aqui, ó. Ele ficou em segundo último. Eu quase que eu deixei ele passar, tá ligado? Esse Skyline tá andando demais, rapaziada. Andando muito mesmo. A gente tem que frear mesmo aqui nas curvas, ó. Senão a gente fica. Eita, mano. Mano. Pensar em 2018 andando de Kombosa a 300km por hora é só aqui no canal, mas só. Fiquei, pessoal. Ó, e eu arrumei um jeito de passar dele aqui, mano. Ele tá doido, mano. Ela é muito difícil de controlar, tá ligado? Eu não sei nem como é que a gente tá conseguindo. Ó. Não sei nem como é que a gente tá conseguindo levar, velho. É mais pelo fato que ela tá arrancando muito bem também, tá ligado? Ó, a gente já tomou a distância do Kandanga ali. Só o reflexo do volante aqui que me atrapalha, mano. Vamos ver se eu consigo tocar em terceira agora aqui. Nossa. Eu fui trocar de câmera. Vamos ver se eu consigo tocar em terceira aqui agora pra vocês verem. A bicha tá andando muito de lado, rapaziada. Ó, ó. Ela tá soltinha, soltinha. Agora foi terceira. Terceira não. De primeira, né? Que é a rua de primeira que eu sou. Vamos que vamos, ó. Subimos pra terra. Tamo com uma vantagem grande aí na frente. E a Kombosa tá daquele modelo, tiozão, ó. Levamos, né? Levamos. Véi, a Kombosa... Mano, a Kombi tá levando muito fácil, rapaziada. Apesar que ela é a que mais tem classe, ó. Ela é classe S2, 982. Essa é 927, terceira é 951, tá ligado? Então é uma diferença enorme, rapaziada. A gente somou 40 pontos, então, de 4 eventos, rapaziada. Vai ser bom, hein, mano. Ó os abartezinhos. Morra de inveja, meu irmão. Ó. A Kombosa aqui tá andando é muito. É, rapaziada. Chegamos aqui, então. O próximo a corrida é a terceira de 4. Vamos ver se a Kombosa se comporta bem nessa corrida aqui também. Mano, só a arrancada dela. Que é uma arrancada descomunal, tá ligado? Ó. Olha. Vocês perceberam que só a arrancada dela, a nego fica pra trás, tá ligado? Nossa, eu quase que vou perder o controle com ela aqui. E o empaleiro agora tá na bota, meu irmão. O empaleiro agora... O empaleiro é o taf, mano. O meu parceiro taf mesmo é R. Tá aí, mano. Daquele modelo. Empaleiro é a Kombosa só jogando de lado. Parecendo que é drift aqui, meu irmão. Eita. Vambora. Acelera isso aqui. Mano, tá muito fácil, mano. Tá muito fácil de Kombosa. Muito fácil mesmo. A Kombosa tá valendo a pena, tá ligado? Ó. Eita. Ela tá freando bem, mano. Mas ela tá dando uns... Os de lado tem hora, tá ligado? Ó. Arrancada dela. Arrancada dela é o que deixa esse nego tudo pra trás. O bom dela ter esse tipo de arrancada é que agora eu posso dar uma freada melhor. Fazer a curva mais bonita, ó. Eu sei que ela vai ter potência pra acelerar de volta, tá ligado? Principalmente essa quartinha dela aqui. Essa quartinha dela aqui, meu filho. Ó. Com a pirotade. Ó. Eita. Segura. Segura. Eu ganho a terceira aqui porque eu freio muito essa. Mano, a Kombosa tá levando, mano. Tá levando fácil. Eu achei que ela ia levar um pouco mais de fim, tá ligado? Eita. Agora nós vamos pegar uma pista de aceleração. Cai pra dentro de mim, gente. Cai pra dentro de mim. Vamos ver se chega a mesma velô. Vamos. Nossa senhora. Perdi o controle. Perdi o controle. Tô cega, minha irmã. Tô cega. Vambora. Caramba, mano. Eu quase que eu perco... Eita. Kombosa. Nossa senhora, mano. Vai na manha. Vai na manha. Caramba, mano. Essa Kombosa tá demais. Deu certo. A bicha tá andando de lado mais do que tudo, galera. Levamos, né, mano? Levamos. Véi, essa bicha tá andando demais, rapaziada. Demais. Ela tá andando muito. Vocês não tem noção. Galera, a gente já arrecadou. Ela conseguiu ganhar as três corridas, galera. Tamo com 60 pontos. Então, mano. A gente vai agora pra última corrida. Só pra gente ver como que ela vai se sair, tá ligado? Então, aqui, galera. Na última corrida, mano. O que vocês acham? Vocês acham que a Kombosa vai levar essa daqui também? Se ela levar essa daqui, já é campeão do campeonato, rapaziada. Muito bem, cara. Você está em ótima posição. Ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu. Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Tomara que dê certo, tá ligado? Vambora. Eu já deixei um fusquinha pra trás, mano. O bom dela é arrancada, tá ligado? Vou colocar na câmera de dentro. Na câmera de dentro ficou melhor pra dirigir, tá ligado? Eu acho que ficou bem melhor. Deu bom, deu bom, deu bom. A gente tem que levar, mano. A gente tem que levar essa daqui. Ó, o outro ali parece que bateu, tá ligado? Mano. Ela, na hora que ela entra pra dentro do mato aqui... Ai, passei, passei ainda, passei. Deu bom. Na hora que ela entra pra dentro do mato, rapaziada... Eu não consigo controlar ela mais não, velho. Ela tá com o pneu de corrida, tá ligado? Nossa, mano. Ela tá andando reto, velho. Não, a gente tem que cadenciar isso aqui. Ai. Nossa. Mano, deixa eu tentar colocar em terceira aqui. É, aqui... Aqui fica melhor de terceira, rapaziada. Mas no asfalto fica melhor de primeira. Caramba, mano. Essa... Essa corridinha aqui ficou difícil, galera. Logo no meio do mato, tá ligado? A Ford Transit tá levando junto comigo. Vambora. Aí cê foi, né? Aí cê foi, né? Ô, louco, mano. Vai, bate não. Bate não, miséria. Todo mundo bateu. Todo mundo bateu ali. Que sacanagem, mano. Todo mundo levou ali, velho. Ó o cara batendo aqui, mano. Ó, nem encostou, meu irmão. A Ford Transit bateu no mesmo lugar que eu, mano. Que sorte. E a gente vai levar, né? Porque aqui na aceleração ninguém aguenta, mano. Aqui na aceleração o bicho é louco. Eita, a gente saiu pegando um pedacinho, mas tá valendo. Tá valendo. Galera, conseguimos levar, mano. Uma das 80 pontos. A gente ficou em primeiro com a Kombose em todos os quatro, mano. É, galera. Faltando isso, faltam agora só 10 campeonatos pra gente ir pra final do Horizon, mano. Que, 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 que corrida mística, tá ligado? Corrida top. Cuscão, ou Cuscão. A Kombosa tá representando demais. Ó, galera. Eu tava indo aqui, mano. A caminho do, do festival. Trombei um carro que eu tô muito afim de botar contra a Kombosa. Será que aguenta, mano? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá tentar buscar ele. Ele tá acelerando bastante, tá ligado? Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo ganhar dele, mano. Vamos embora. Vamos pegar ele ali. Tá acelerando muito, mano. Eu tô muito afim de pegar esse cara. Vamos ver. Vamos ver se ele aguenta. Nossa, ó o busão vindo, moleque. Vamos ver. Galera, será que esse Porsche GT2 RS aqui aguenta a minha, minha, minha Kombosa? Eu acho que, eu sei não. Eu acho que ele não aguenta não. Vamos tentar buscar ele ali. Eu, eu não sei, mano. Vai ficar, vai ficar meio complicado aqui. Vamos tentar. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. A gente tomou um pau, tomou, tá ligado? Vambora, mas a gente vai tentar. É, mano. De arrancada, a Kombosa leva. Ó, ó. Ah, moleque. Fica pra trás, meu irmão. Ficou pra trás, mano. Ficou pra trás. Ai. Nossa, mano. Que sacanagem. Vamos ver se a gente consegue levar ainda, mano. Vamos ver se a gente consegue levar ainda. Ó, mano. Eita. Vai catando o mato, mas levei. Mano, mano, ah, mano, perdido. Não, perdemos, galera. Mano, eu achei que a gente ia dar conta, tá ligado? Mas, infelizmente, a Kombosa é muito pro lado, muito pro outro. Mano, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês ainda estejam curtindo as suas férias. Eu vou tentar postar três vídeos por dia nessas férias aí, monstras. Pra vocês ficarem... Pra vocês não ficarem sem vídeo. Vou estar tentando trazer uma coisa nova, encaixando aí no vídeo das 15 horas, beleza? E espero muito que vocês tenham gostado disso tudo aqui. Dessa Kombosa de andando muito mais do que lasanha, beleza? Vou ficando por aqui. Um abração pra vocês e... Alô! Alô!